Obrigado, deputado, pelo PSOL do Pará, Edmilson Rodrigues. Presidente, no dia do agente penitenciário, a CPI do sistema carcerário discutirá o relatório final e as propostas de voto, talvez até necessário votem separado, que eu particularmente estarei apresentando. A CPI foi provocada pelo caos do sistema carcerário nacional e hoje mais de 600 mil presos para 300 e poucas mil vagas. Portanto, não poderia ser diferente, senão a situação caótica, a solução para o problema. E nós vamos debater as soluções. Certamente não é a privatização que elevaria de cerca de 1.500 para 2.700 em favor das empresas que querem ter lucro. Mas faremos um debate em homenagem aos trabalhadores do sistema. Muito obrigado.